O deporte de equestria é participar para a primeira viagem na Olimpícola de 19.00 na Paris. Estava em três eventos, show de bolamento, bolamento alto e bolaleu. Na 19.04 e 19.08, a equestria não estava em parte da Olimpícola, mas a reapareceram em 19.12 na Stockholm como competência de time. E este é o único evento olímpico que não tem decisão. A mulher competiu contra o outro. Mas estava em 19.52, a equestria competiu não só contra o outro. O presidente da Federação de Taekwondo também reconheceu em fricção do deporte. Taekwondo é organizado dois campeonatos de ano. Já que há pouco desapontado com a nota, tu escoltas, tu me parece. Tu escoltas, mano, um ou dois atletas. Taekwondo é o sindico de Kosta, que não está ficando bom em Taekwondo. Normalmente, no campeonato de Taekwondo tem diferentes escoltas a participar. Na Federação, não tem campeonato nacional, que sim, não está logra, na maioria da escola, concursar. Mas no campeonato nacional, tem que viajar para a maioria da escola, e tem que viajar para a altura da escola. O motivo da fricção, é que sim, não está emocionante, não tem problema na escola. Tem que viajar para a federação da altura da escola. O que sim, não está logra, é o momento da escola, atletas que estão indo à escola, que têm exames, CP. E se pode influenciar com atletas que estão baixas, em prestação, no sentido de que não estão indo ao treinamento. Por exemplo, eu tenho uma escola que vai me apresentar com um atleta só. Mas, desafortunadamente, o outro não está assistindo. E, bom, é para expor uma competência com um risco que não pode lesionar ou algo outro. Bom, tem certo, regla na escola, assim que não vai participar na X campeonato? Não. Cada escola está livre de participar no campeonato local, e não pode participar no campeonato internacional. Para ocultar conta para a seleção, se não tem outra linha, que o mestre vai apresentar para assistir ao treinamento, e se não tem um plano de treinamento, um plano de planificação para apresentar um evento tanto internacional como nacional, que vai dar um ponto de ranking off-nois. Você tem uma seleção, você se chama cadete, 12 para 14, você tem uma seleção júnior, 15 para 17, você tem uma seleção senior, você tem um marco de competência olímpica. Bom, o campeonato olímpico é uma seleção de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento. Bom, o campeonato olímpico é uma seleção de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento, e tem que apresentar um evento que não tem top. Todas as escolas não estão apresentando nenhum evento. Também tem boicot-se contra a escola, contra outro. E tem muitos top atletas que estão largando o Taekwondo e não estão praticando Judo. Mas se tem um curso que está fazendo robes em Taekwondo, nós temos que vigilar essa rede seca. Não importa assim, a escola não está apresentando para capricho, um atleta está vindo dos anos em 20 e 30, então não está em seleção, e isso não importa. Não tem o direito, Koki. Rani? Aissel?